E hoje a gente vai falar sobre engajamento no Instagram. Tem uma pequena briga canina acontecendo. Shhh, mingau, bolinho! Não! Para! Se eu ganhasse um real pra cada vez que vocês vêm aqui reclamar do engajamento, eu tava zilionária. É o que vocês mais reclamam e eu separei três dicas simples que vocês podem começar a aplicar ainda hoje, mas que vão ajudar vocês a aumentar o engajamento. Mas antes, se você é novo por aqui e não me segue no Instagram, lá eu te ajudo a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Tem várias dicas de Instagram por lá, dicas de fotografia, de edição. Então se você não me segue, tá aqui embaixo. Se eu ganhasse um real pra cada reclamação sobre engajamento, eu nem tava mais trabalhando, porque é todo dia. Então eu separei três dicas simples pra vocês começarem hoje. Lembrem-se, uma coisa que é bem importante, que eu vivo falando na mentoria, parece um papagaio repetindo isso, engajamento e reconstrução. Não é você fazer uma coisa hoje e de repente o seu engajamento explode a partir desse momento, você é a pessoa mais engajada do mundo. Não! A não ser que viralize e tal, e você ganha esse engajamento temporário e depois volta pra um padrão. Mas esse engajamento constante das pessoas, ela é uma construção. Eu sempre dou esse exemplo que é tosco, mas funciona. É um relacionamento, né? Você precisa construir isso ali com aquela pessoa. Você precisa construir o engajamento e o relacionamento com a tua audiência, tá? Então não esperem milagre. Mesmo que vocês apliquem todas as técnicas hoje, agora de manhã, não quer dizer que hoje à noite as coisas vão estar funcionando. Não é bem assim. Primeira dica, e eu fiz um vídeo muito recente sobre isso, é usar as hashtags corretas. Sim, as hashtags podem te ajudar a aumentar o engajamento, porque elas podem trazer as pessoas certas pra você. Não adianta a frase da minha vida é não usem a hashtag bom dia. Não serve pra nada. Se eu estou falando de fotografia criativa e aí eu uso hashtags relacionadas, é muito mais provável que as pessoas encontrem o que eu tô fazendo, gostem do que eu tô fazendo e engajem comigo. Nós estamos em maio de 2023, já deu tempo de parar com essa história, de encher um post de hashtag na esperança de que as pessoas vão gostar de você, não, porque elas não vão. Seja específico, se eu estou procurando informações do iPhone 12 e eu encontro numa hashtag sobre iPhone 12 exatamente o que eu quero, a probabilidade de eu engajar com essa pessoa que fez esse conteúdo é muito maior. Então sejam intencionais e estratégicos, não só na hora de criar o conteúdo, mas na hora de colocar a hashtag, sim, ele vai ajudar você a aumentar seu engajamento. Segunda dica que é óbvia, mas que muita gente não faz. Interajam com o público de vocês. Quantidade de vezes que eu peguei na mentoria. Ai, Lu, as pessoas não comentam, as pessoas não me respondem, nananã. E aí quando tem resposta, quando as pessoas fazem uma pergunta, a pessoa faz a egípcia e não responde. Gente, engajamento, como eu falei, é uma construção e é uma via de mão dupla. É a mesma coisa de uma conversa no telefone. A pessoa não vai falar mais se você não responder. Eu sei, por experiência própria, que à medida que você vai crescendo, fica mais difícil, crescendo em termos de número, não tô falando em termos de você ficar mais velho, tá? À medida que você vai crescendo, fica mais difícil você atender todo mundo. Eu gostaria muito de atender todo mundo, nem sempre eu consigo, né? Eu tento, eu faço um esforço, sentar todo dia, ver DM, ver mensagem, mas nem sempre dá. Mas comentário, eu respondo tudo. Eu só não respondo se eu não vi, se realmente passou por mim. Mas eu faço um esforço e em todos os posts que eu tenho pendentes, eu vou olhar os comentários, tudo com calma. Por quê? Isso é engajamento, isso é troca. Isso vai aumentar meu engajamento. Se a pessoa ver que eu respondo, ela vai perguntar mais vezes. Então o engajamento, ele é uma via de mão dupla. Você não pode esperar que as pessoas engajem com você enquanto você cruza os braços e não fala com ninguém. Tá lá se ensuviando, tá? Então tenham isso em mente. Tem um comentário pra responder? Responde o comentário. Ah, mas só uma pessoa respondeu a minha caixa de perguntas. Responde esta pessoa. Lembrem disso, é uma via de mão dupla e vocês precisam fazer a parte de vocês. E a terceira, que é... Devia ser a primeira, mas tudo bem. Postem conteúdo de qualidade e com frequência, né? Ninguém vai engajar com tranqueira. Eu sei que vocês vão dizer, Ai Lu, mas tem um monte de tranqueira que viraliza. Sim, e eu tenho aqui as minhas reservas pessoais quanto a isso. Mas, né? Se você quer que as pessoas engajem com você com frequência, crie conteúdo com frequência. Não adianta fazer conteúdo hoje e passar um mês sumido. Não adianta. Não é assim que funciona. E de qualidade. Oi, gente. Aqui sou eu na frente de uma flor. Legal. E... Uma coisa que eu brinco muito com os alunos da mentoria, quando a gente tá montando legenda, às vezes. Enfim. Eu sempre faço uma brincadeira com eles. Ai Lu, esse é o post. Eu digo, legal. E... O que eu tô dando aqui nesse post? O que as pessoas vão tirar daqui? Né? Ah, três dicas sobre coisa tal. Legal. As pessoas vão entender e vão aprender alguma coisa. Tô ensinando uma receita. Legal. Você tá dando alguma coisa e é uma troca com a tua audiência. Mas... Ai, oi, tudo bom? Sou eu. It's me. Hi. I'm the problem with me. E... Eu sempre faço esse pensamento. Isso te ajuda. Ah, é porque eu comprei um celular melhor. Porque eu comprei uma câmera melhor. Porque eu tô seguindo não sei quantas pessoas. Um monte de tranqueiras. Vocês adoram focar em coisas inúteis, né? Na minha caixa de perguntas, às vezes, eu dou uma chorada, assim. Porque... É um monte de perguntas, coisa que não importa. Sabe? Ai Lu, eu sigo três pessoas, mas o Instagram tá mostrando quatro. O que que isso... Que diferença isso faz na prática? Nenhuma. Vocês ficam focando nessas idiotices e não focam no trabalho de fato. E engajamento não é só comentário, tá gente? Curtida é engajamento. Comentário é engajamento. Compartilhamento. É a melhor métrica de engajamento possível. Se as pessoas estão mandando isso pra alguém é porque isso é legal, é interessante, é importante. Tá? Então foquem nisso. Foquem em conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade gera engajamento. Porcaria também gera engajamento, mas aí é uma outra questão que eu não vou me alongar nesse vídeo. Desculpa, gente. Tenho filhotes embaixo da mesa. Usem as hashtags corretamente. Respondam a audiência de vocês. Não deixem as pessoas falarem sozinhas porque isso dá problema. E foquem em bom conteúdo. Em conteúdo consistente. Em vez de ficar focando em porcaria porque eu quero bater em vocês. Eu postei às oito e o Instagram tá mostrando que eu postei às sete e quarenta e cinco. Isso é relevante exatamente aonde? Isso faz diferença exatamente em que ponto? Nem na métrica 15 minutos faz diferença. Antes que alguém venha, não, mas na métrica não. Não, a métrica não faz diferença 15 minutos. Então foquem no que importa. Com certeza o engajamento de vocês vai crescer. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo, me segue no Instagram que tem mais dicas lá pra você. A gente se vê em breve. Tchau.